A Rocha Music, o canal da sofrência Siga no Instagram, a Rocha Music Oficial Tá correndo, não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Queria mandar um abração pra minha galera da Rocha Music Tem que respeitar meu bem, espera o Viana Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo E o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex E quem é que não tem uma ex Meu parceiro Paulo Meira Da Vape Nordeste Tem que respeitar o modo igual o Mares Estoura o Viana É pra sofrer com o Viana É isso que eu vou sentir Toda vez que eu vejo as fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão E pelo bem do meu coração E você pode até tá bem E mas eu não, eu não Eu faço tudo que eu tiver que fazer E pra te ter de volta Pra amar você E pra amar você E olha aqui morena Vê como que eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor E olha aqui morena Vê como é que eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Essa é a sofrência do Viana É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração E você pode até tá bem E mas eu não, eu não Eu faço tudo que eu tiver que fazer E pra te ter de volta Pra amar você E pra amar você E olha aqui morena Vê como que eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor E olha aqui morena Vê como é que eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor E bota na pegada do Viana Repertor inovado pra tomar cachaça Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Cortar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado E tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo E ô baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado E é o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Quero mandar um abraço Pro meu parceiro Queiroz Telecom Tem que respeitar meu véi Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta, retrato Esse quadro Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado E tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo E ô baby Me atende Ai que vontade de tacar no celular Na parede Ô baby Me atende Ai que vontade de tacar no celular Na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado E é o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado E é o que eu escuto Quando ligo pra ela Essa é pra tomar cachaça Alô, Thiago, perdi Estou no Viana, seu polícia Parei, pensei Quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passa raiva Tô solteiro na noite Tu tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cega de seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cega de seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Se é pra cair pelas calçadas Já dispensei a gata que eu tava Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passa raiva Tô solteiro na noite Tu tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cega de seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cega de seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cega de seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cega de seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E o nome dos homens? Peixe e portes O rei do iPhone Queiroz Telecom Veipe Nordeste Quem que respeita os morais de Palmares Chama da pegada do Viana Arrocha Music O canal da sofrência E você me pediu pra te esquecer E só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Que você só me usou E me enganou demais E não me amou como eu te amei Me esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim E não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Uou, 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 uou E Selviana falando de amor Uou, 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 uou Não te quero E você me pediu pra te esquecer E só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim O nosso amor chegou ao fim Não te quero Não te quero E me deixando assim E não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Repertório inovado pra tomar cachaça São Guilherme e Viana Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Cê fala uma coisa, coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse o erro bom E a cachaça é a desculpa Pra poder errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu, foi porra E quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Vai vendo aí quanto tá de boa Meu parceiro Jair do Palio de Agrovila Tem que respeitar o divulgador de história do Viana E bota na pegada do Viana, menino Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Cê fala uma coisa, coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Você é pele do seu corpo É como se eu fosse o erro bom E a cachaça é a desculpa Pra poder errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu, foi porra E quando cê bebe umas coisas E me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu, foi porra E quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Bebo porque não é vício Bebo porque não é nada Bebo porque vejo no copo o retrato da minha amada E bota na pegada do Viana E bota na pegada do Viana E você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E volta comigo bebê E volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E volta comigo bebê E volta comigo bebê E essa vai especialmente para o meu parceiro Douglas, da agência ITEC Diretamente de Baião Pará, pra todo o Brasil, menino, estoura o Viana E você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Me desculpa parecer assim, não quero atrapalhar E só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê E volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê E voltar comigo, bebê Estética, beleza, fé, menina A moral de água preta Tem que respeitar a dona Rose, menino Pistola, o melhor repertório de rocha do Brasil A gente vê Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também E com você eu sei Seu Guilherme e Viana Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além E com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei E com você eu sei Meu parceiro, Thiago Peiti Heróis de Telecom Vem, Nordeste Peixe e Pox O rei do iPhone Olha pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tá falando que me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me ama no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra ficar comigo, comigo Se ferrou Se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo É passatempo, é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca, mulher malvada Meu parceiro, Feixe e Pox O rei do iPhone Estouroviando, menino Olha pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Por que na minha cama Tá falando que me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me ama no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra ficar comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo É passatempo, é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo É passatempo, é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu faço a mão, eu faço a língua E o nome do homem, Jair do Palho Tem que respeitar o moral de Agrovila E bota na pegada do Viana, menino Arrocha a music, o canal da sofrença E é por isso que eu digo Nunca troca alguém que você ama Por alguém que você só deseja Porque um dia você pode ser trocado Por apenas um copo de cerveja Seu Guilherme Viana, menino E quando você pediu pra terminar Quase eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Na madrugada não parava de ligar Mas na verdade eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti E foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois E a melhor sensação que eu já senti E foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Queria mandar um abraço pra minha galera do Mercadinho Econômico Alô, tá aí, viu meu patrão? Tamo junto, uai! Esparo, Viana! E quando cê pediu pra terminar E quase eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Na madrugada não parava de ligar Mas na verdade eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti E foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois E a melhor sensação que eu já senti E foi ver que nem doeu E foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu vou pular na piscina Só pra não ver o beijo deles Também chamou ela pra ir Ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar o beijo nele E a beijo embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado E quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado E quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Vem, amor! Chegando lá Algum filho da mãe também chamou ela pra ir Ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar o beijo nele E a beijo embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado E quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Pulei na piscina tão desesperado E quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado E quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor vai afogado Seu Guilherme Viana O melhor repertório de rocha do Brasil Pulei na piscina tão desesperado Pulei na piscina tão desesperada Pulei na piscina tão desesperada Pulei na piscina tão desesperada Pulei na piscina tão desesperada